A dicotomia eurojogo e ameritralha, em que só parece haver espaço para os jogos europeus ou americanos, anda perdendo força. Um exemplo disso é o surgimento cada vez maior de opções 100% nacionais. Porém, muitos sequer sabem que existem jogos criados por autores brasileiros. Embora alguns deles já tenham figurado aqui no canal, hoje o nosso programa é totalmente dedicado aos jogos de criadores brasileiros. Então, solta a vinheta, porque está começando mais um De Quem é a Vez em Dica. Se quiser ajudar esse canal brasileiro a crescer, manda o seu gostei já de cara e, quem sabe, até aquela compartilhada gostosa e o acionamento da sineta. Ai, 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 ui, ui, ui. Eu virei Silvio Santos do nada. Tudo bem. Quando eu gravei o vídeo sobre jogos do tipo Rolescreve, muita gente veio me falar de um título que deveria fazer parte daquelas indicações. Ele, inclusive, ganhou como melhor exemplar nacional de 2019 no prêmio Ludopédia, o prêmio mais importante do mercado brasileiro. Aliás, obrigado mais uma vez a todos que votaram e garantiram a vitória do De Quem é a Vez com um mídia audiovisual nesse prêmio. Enfim, para corrigir essa injustiça que cometemos, chegou a hora de falarmos do Cartógrafos. Esse jogo que seria mais um Vira e Escreve do que um Rolescreve, no melhor estilo Welcome To, o qual já tivemos aqui no Jogando Conversa 27, é a criação de Jordi Adam. Eu espero ter falado o nome dele certo, mas enfim. Nele, encarnamos na pele de Cartógrafos, da Rainha de Inax, e precisamos mapear todo o território que possa ser incorporado ao Reino de Nalus. Isso será feito usando as cartas disponíveis e aquele bloco de papel característico desse tipo de jogo, que no caso, irá representar os mapas do Reino. Se os jogadores forem capazes de satisfazer as demandas da Rainha, irão ganhar mais pontos e ficar na frente. Porém, cuidado com os Dragoon, que podem contestar suas reivindicações e prejudicar o seu mapeamento. O jogo se passa ao longo das quatro estações de um ano, e aquele cartógrafo que tiver a melhor reputação será escolhido pela Rainha como o vencedor. Outro ganhador do Prêmio Ludopédia, mas agora de 2016, é Space Cantina. Em Space Cantina, precisamos administrar uma cantina espacial, como o nome bem diz. Isso é feito através da mecânica de alocação de dados e gerenciamento de recursos dos restaurantes de cada jogador. Sim, você terá que agradar robôs, ciborgues e alienígenas que irão visitar o seu restaurante no meio do espaço sideral, como se estivesse na franquia Alien ou Guerra nas Estrelas. Se conseguir entregar os pedidos dos clientes, ganhará benefícios que irão lhe ajudar. Caso contrário, pode ser que fique para trás e perca os 10%. Só para constar, o jogo não tem nada de 10% não, tá? Isso é uma invenção minha. Nossa terceira indicação é também vencedora do Prêmio Ludopédia na categoria Família do ano 2017. Vocês provavelmente vão curtir conhecer Dwarves Fall. Na verdade, eu não sei nunca falar direito esse nome, porque tem um set no meio, mas enfim. Dwarves Fall ou Dwarves Outono, em bom português, é um jogo de alocação de tiles, sendo que os tiles são cartas quadradas. Nelas, os jogadores precisarão ter uma certa quantidade de nipples anões para realizar a tarefa permitida por elas. A história por trás do jogo é a de que os anões estão buscando se preparar para um inverno rigoroso que se aproxima, e para isso será necessário acumular comida. Mas, para comprar comida, é importante conseguir gemas preciosas. Várias expansões já foram lançadas e existe até uma edição de colecionador disponibilizada em 2019, caso você curta bastante esse jogo divertido. Ei, ou, ou, você que está aí, está ligado que eu estou com o canal na... Depois que acabar esse vídeo, segue a gente lá para conferir o nosso conteúdo ao vivo. Voltando aqui, você vai precisar forçar a sua sorte e os seus nervos em quartos. Nele, os jogadores são anões mineradores, um tema aparentemente recorrente nesse episódio e aqui no canal como um todo, buscando pedras preciosas em uma mina que pode desabar em cima de todos a qualquer minuto. Então, é bom pegar tudo que você conseguir e sair de lá o quanto antes. Porém, os participantes podem sabotar os demais com cartas especiais, tornando a jogatina ainda mais imprevisível. Conheci Quartz em 2015 numa luderia graças a Gabriel Calderon, que era monitor na época e que atualmente é projetista de jogos. Eu adoro ele e todas as indicações que ele me dava na época. Quartz é o tipo de jogo bonito, envolvente e perfeito para quem está começando nesse universo. Já pensou em jogar a Dedanha de uma maneira totalmente nova? Então, aproveita e confira Quixx, um jogo lançado pela TGM que tem como um dos responsáveis o Gabriel Calderon, que eu acabei de falar no jogo anterior. A base de Quixx você já conhece. É sorteada uma categoria e os participantes precisam falar palavras iniciadas com a letra da vez. Porém, existe um dado e cartas Eureka que são capazes de mudar completamente a dinâmica do jogo. Inclusive, se você curtir aplicativos, existe um ProQuixx, que também pode ser usado para sortear categorias e servir de cronômetro. Conheci o jogo no Diversão Offline de 2019 e achei ele muito bem trabalhado. Tem até uns mini cérebros, assim, bonitinhos, que vem na cara. Caramba, é muito bacana. Eu acho que vale você conferir. O Vitor e a Tati, lá do Pino Verde, são dois que adoram o jogo também. Bem, eu espero ter podido ampliar o seu repertório de jogos com essas indicações e que, assim, talvez possamos ir diluindo um pouco essa síndrome de vira-lata que temos tão forte aqui no Brasil e que acaba transbordando, inclusive, para o inverso dos jogos de mesa. Mais sugestões de pauta e indicações é só jogar aqui nos comentários. Valeu, pessoal!